galera do canal aí, estou revestindo aqui mais uma bancada papia com essa cerâmica aqui você está vendo, filma aí, meu carro vai ver como é que está ficando você está vendo aí, vou ter que fazer essa bancada aí, fazer o acabamento, inclusive aí está ficando top você está vendo aí, já já vou estar mostrando para vocês, valeu, um abraço aí que Deus abençoe alô galera do meu canal aí, vim aí fazer mais uma bancada papia, botar a cerâmica, já estou reajuntando aqui desse lado aqui a cerâmica não deu para acabar, para terminar, mas em breve em breve estou fazendo um shot aí pequeno aí, mostrando como é que vai ficar, aqui eu vou, a minha irmã vai fechar aqui vai botar um, uma porta aqui de brilho, para fechar isso aqui, enquanto isso eu estou reajuntando aqui você está vendo aí, quem gostou aí se inscreva no canal aí, deixe seu like aí, o comentário para ver o que achou aí da cerâmica aí, da pia, aí meu carro, afirma aí, para ver como é que ficou vai botar um boquezinho aqui ó, vai botar um boquezinho para fechar aí enquanto isso você vai deixando seu like e vai comentando o vídeo aí, valeu e cada dia mais a gente tem uma surpresa aí nos vídeos aí, valeu e Deus abençoe a todos aí, deixe seus comentários e coloque o dedo no like valeu, um abraço e aí e aí e aí e aí